Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 28 de Junho Memória de Santo Irineu Saudação Trinitária Hoje nós celebramos um santo que foi muito importante na história da igreja Um santo significativo, Irineu Que viveu na Grália Antiga, que hoje é o sul da França Chamado Leão Ele tem explicações belíssimas sobre a doutrina da igreja E sobre a ressurreição Vamos falar disso daqui a pouco Com certeza acreditaremos mais e melhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus nosso Pai De Jesus Cristo nosso Senhor Do Divino Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu na morte de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Mateus Então o mestre da lei aproximou-se e disse Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás Jesus lhe respondeu As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Para entender a Palavra de Deus Seguir Jesus Nessa memória de Santo Irineu Nós pensamos nessas palavras O que significa seguir Jesus? É um ensinamento muito importante em nossa vida Seguir Jesus não é buscar coisas fáceis Foram esses interesseiros da religião Que inventaram que seguir Jesus É para ter riquezas, poderes É para ter privilégios Para comprar casas, casarões e iates Esses não são seguidores de Jesus Esse não é Jesus É engodo, não cai omisso Seguir Jesus significa Viver na simplicidade Partilhar Ensinar a repartir Viver na fé Seguir Jesus significa A raposa tem suas tocas Mas a gente vive na insegurança, na incerteza Não porque vivamos na miséria Mas porque partilhamos Porque não nos apegamos às coisas materiais A não ser para viver bem Mas não para viver luxuosamente Seguir Jesus é o caminho de quem crê De quem tem fé De quem tem esperança Vamos seguir Jesus Vamos seguir Jesus Mas não transformar Jesus Numa peça de lucro Numa campanha De enriquecimento ilícito Se não nós somos corruptos Como os corruptos Que corrompem a política A sociedade A economia Seguir Jesus É simplicidade É ofertar-se É partilhar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a selva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos defende E não nos deixeis cair de tentação Mas livrai-nos de nós Amém Pensamentos Espirituais de São Luís Orione Ouçamos um pensamento de nosso pai Fundador São Luís Orione Neste dia E ele nos diz Do Papa vem palavras de fé Luz Convites de paz Bálsamo aos corações Conforto aos perseguidos Que neste dia Na memória litúrgica de Santo Irineu Que nós possamos ter a consciência De que seguir Jesus Exige despojamento Simplicidade Que também possamos Acolher sempre Os ensinamentos Do nosso pontífice Hoje Papa Francisco Que Deus nos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria E avante Amém 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 Obrigado.